A partir de novembro, os municípios rurais isolados ou de difícil acesso vão começar a receber equipes do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Eles vão fazer a busca ativa dos moradores dessas regiões para incluí-los no Plano Brasil Sem Miséria. Ao vivo, o repórter Paulo La Salva tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. São duas ações previstas até o fim deste ano no Plano Brasil Sem Miséria. A expansão dos serviços prestados pelos Centros de Referência de Assistência Social nos grandes centros urbanos do país e as equipes volantes que vão buscar as famílias em extrema pobreza nos municípios da zona rural. Quem vai dar mais detalhes sobre estas duas iniciativas é Maria do Socorro Tabosa, coordenadora-geral da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite. Como que os municípios têm que fazer para participar dessas duas iniciativas do Plano Brasil Sem Miséria até o final deste ano? Boa noite, Paulo. A partir de um conjunto de critérios aprovados no Conselho Nacional e pactuados na Comissão Interjetora e Tripartite, foi listado um grupo de municípios e eles podem acessar no site do próprio Ministério do Desenvolvimento Social para ver se eles são elegíveis ou não e a qual cofinanciamento. Então a partir daí, ele verificando se é elegível ou não, ele entra no próprio site onde tem o termo de aceite, onde ele realiza o aceite para um dos dois cofinanciamentos ou para dois. Tem casos de municípios que estão elegíveis para os dois cofinanciamentos. E a partir daí, em novembro, iniciará o pagamento desse cofinanciamento. Lembrando que é de forma continuada e esse aceite só estará no ar até o dia 29 de outubro. Agora, os municípios vão entrar com uma contrapartida nas duas iniciativas. O Governo Federal vai aportar qual o volume de recursos para cada uma das iniciativas nesses municípios? Bem, no caso do cofinanciamento dos serviços de proteção e atendimento integral à família, que é o PAIF executado no CRAS, o cofinanciamento varia de acordo com o porte do município. Ele vai de R$ 4.500 a R$ 9.000. E a contrapartida do município é a composição deste recurso para garantir a oferta com qualidade desse serviço. Ele aporta recursos para capacitação, para transporte dos profissionais, para as visitas domiciliares, quando for o caso. Enfim, qualquer atividade que venha a compor e garantir a oferta do serviço com qualidade. No caso das equipes volantes, o recurso orçamentário do cofinanciamento do Governo Federal é R$ 4.500, independente do porte do município, para cada CRAS. E a contrapartida do município, a gente está sugerindo que nesse primeiro momento seja inclusive o veículo de transporte, a capacitação dessa equipe, enfim, a organização e o planejamento dessa equipe para que ela não chegue no território de forma desarticulada e desorganizada com a comunidade. Tem vários tipos de alternativas. O MDS está à disposição, inclusive, organizando orientações técnicas para ajudar os municípios. Muito obrigado pela entrevista. É bom lembrar que os gestores municipais interessados em participar dessas duas iniciativas podem acessar o site www.mds.gov.br.